Olá, obrigado Valena, obrigado galera O Silocaba Home Care A vocês a última bateria de hoje Já vamos direto para a premiação 11, 12 anos O Silocaba Home Care O Pedro e o João Padilha Passa em primeiro para São Paulo Eduardo, claro, traz a vai aqui da primeira colocação Para cá, 19, 20 e 13 20 para Pirometo e Dinheiro E 13 para Matheus da Riba O Vitor Hugo Para fechar aí a primeira colocação Tranquilo para São Paulo Eduardo, claro, vai ver o segundo colocado Vai passar 20 e 13 e 21 23 e 21 para Pedro e Dinheiro 13 Pela segunda colocação Matheus da Riba 21 Com Pedro e Padilha E a 49, Gustavo Silva Acabou